Eles duvidaram que Lula venceria em 2002. Que seria reeleito em 2006. Apostaram que Dilma perderia em 2010. Jamais acreditaram que seria reeleito em 2014. Eles erraram todas as previsões. E resolveram não correr mais nenhum risco. Primeiro, deram um golpe para tirar Dilma da presidência. Mas isto não bastava. Era preciso impedir que Lula fosse novamente presidente. E foi aí que entraram em cena Sérgio Moro e a Operação Lava Jato. No julgamento padrão, um lado investiga e se existir um crime, acusa. Aí o outro lado defende. E o juiz julga. Mas contra Lula, a acusação e o juiz trabalharam juntos para inventar um crime e condenar o inocente. Como não havia provas, foi necessário contar com a cumplicidade de setores do sistema judiciário e da mídia. E construir uma farsa que tivesse aparência de legalidade. Fizeram então uma devassa na vida de Lula, com a abertura de uma série de investigações. Lula já foi inocentado em sete delas. E condenado em apenas dois processos. O do sítio de Atibaia e o do Triplex do Guarujá. Ambos conduzidos por Moro e Dallagnol em Curitiba. Procurador da República Deltan Dallagnol. Coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Denúncia do Lula sendo protocolada em breve. Denúncia do Cabral será protocolada amanhã. Juiz Federal Sérgio Moro. Um bom dia, afinal. É verdade que a família de Lula cogitou comprar um apartamento no Guarujá, construído pela OAS. É verdade também que Aldebrecht reformou o sítio de um amigo da família em Atibaia, antes mesmo que Lula conhecesse o local. Mas havia crime nisso? Havia ilegalidade, desvio de dinheiro público ou alguma ação errada de Lula? Nenhum crime, nenhuma ilegalidade. Mas Moro e a Lava Jato usaram esses fatos para montar uma falsa conexão do ex-presidente com um esquema criminoso nos contratos da Petrobras. Em Conluio, juiz e promotores combinaram seus passos numa conspiração que foi permanentemente denunciada pela defesa de Lula. Mais tarde, a série de reportagens Vaza Jato revelaria trocas de mensagens explosivas entre Moro e os procuradores. A defesa do ex-presidente conseguiu no Supremo Tribunal Federal autorização para acessar essas conversas criminosas. Diálogos que provam a farsa das condenações de Lula e as conexões por baixo dos panos com agentes dos Estados Unidos. Ou nós estamos diante de uma obra ficcional fantástica que merece um Nobel de literatura? Ou nós estamos diante de um caso extravagante que este colunista do New York Times tem razão de dizer. é o maior escândalo judicial da história da humanidade. Nas mãos de Moro e da Lava Jato, as sentenças contra Lula já estavam prontas e os processos eram meras formalidades. Chama a atenção, por exemplo, a rapidez com que o caso do triplex do Guarujá foi julgado em segunda instância pelo TRF-4, apenas 196 dias após a condenação de Lula por Moro em primeira instância. Foi o caso que tramitou com maior velocidade em toda a Lava Jato. Para se ter ideia, o relator levou apenas 36 dias para emitir seu parecer sobre um processo de 250 mil páginas. Seria necessário ter lido 6.900 páginas por dia, 289 por hora, 5 páginas por minuto sem parar. E o juiz revisou, fez a correção do material em apenas 6 dias. Lawfare, a guerra jurídica. Já nos seus primeiros movimentos, sempre com muito espetáculo, poucas provas e desapreço pelo processo judicial, a Lava Jato foi considerada um dos mais graves casos de Lawfare já vistos. Neste tipo de guerra, ataca-se o inimigo por meio da justiça, com um grande número de acusações para inviabilizar a defesa jurídica. Em paralelo, manipula-se a opinião pública a partir da imprensa para construir a sensação de culpa do acusado, gerando pressão social para condená-lo, mesmo que não haja provas. Desconstrução pela imprensa A chamada grande imprensa comprou, sem ressalvas, as pautas vindas de Curitiba e se tornou porta-voz de Sérgio Moro e sua turma. Nas trocas de mensagens, é possível ver como a Lava Jato construía as suas ações preocupada com a repercussão que teriam no noticiário. Caros, esqueci de contar algo importante. Na correria passou, mas tem que ficar restrito. Almocei na quarta com João Roberto Marinho. É ele quem, segundo muitos, manda de fato na Globo. Responsável pela área editorial do grupo, a pessoa que mais manda na área de comunicação no país. Quem marcou foi Joaquim Falcão. Para evitar repercussão negativa, foi na casa do Falcão. Falei do grupo, do trabalho e das medidas. Falei da guerra de comunicação que há no caso. Ele ouviu atentamente e deu seu apoio às dez medidas. Vai abrir espaço de publicidade na Globo gratuitamente. Um estudo que analisou mais de 200 edições do Jornal Nacional, revela como a Globo manipulou a sociedade, forjando uma imagem ruim sobre Lula. No andamento dos processos, houve uma exposição negativa crescente do ex-presidente no noticiário, que durou até o dia de sua prisão em 7 de abril de 2018. Quando começou o período eleitoral, as pesquisas de intenção de voto apontavam Lula como favorito na disputa de 2018. A Globo, então, voltou a falar do ex-presidente. Mas, claro, de forma desfavorável. O cálculo midiático feito pelos procuradores da Lava Jato se revela em diversas mensagens. Dalanhol Diogo, vamos segurar a denúncia do cartel para soltar na sexta ou próxima semana, por questão de espaço na imprensa, ok? Vamos deixar tudo pronto e largamos assim que o noticiário estiver mais afável. Diogo Castor Ok Acusações sem provas Em uma das ações, Lula é acusado de receber da OAS um triplex no Guarujá. Na acusação, o apartamento teria sido uma compensação por vantagens que a construtora teria recebido durante os dois mandatos do ex-presidente. A verdade é que não há nenhuma prova que sustente essa tese. Lula jamais teve as chaves do apartamento. Jamais dormiu ou passou um dia no imóvel. E não há escritura ou qualquer tipo de contrato que aponte Lula como dono do lugar. E depois, com a transferência do empreendimento ao OAS, acabou se transformando no triplex, no 64-A. Posso lhe mostrar o documento? Então ele viu patrocinado por quem? Não, esse não está assinado. E está assinado por quem? Não, esse não está assinado. Não, esse não está assinado, doutor. A outra condenação de Lula é referente à reforma de um sítio em Atibaia, interior de São Paulo. Segundo a Lava Jato, o ex-presidente teria recebido a obra em troca de favores a Odebrecht durante seus governos. O sítio pertencia à família de Jacob Itá, amigo de longa data de Lula, que por isso mesmo, frequentava sim o lugar. Mas, como convidado, os Bitar foram autorizados pela justiça a vender a propriedade, obviamente porque não era de Lula. Esses dois processos guardam muitas coincidências. A sentença do caso do sítio, assinada pela juíza Gabriela Hardt, tem trechos inteiros copiados e colados da sentença do caso do triplex, firmada por Moro. Uma prova inconteste de que as decisões já estavam prontas e que não importava o que fosse dito ou apresentado pela defesa de Lula. Perícia feita pelo Instituto Del Pique e incluída no processo, diz que a sentença do sítio foi superposta à do triplex. As evidências são as múltiplas coincidências no uso de formas gramaticais incomuns. Além do fato de que a juíza chegou a tratar José Aldemario e Léo Pinheiro como duas pessoas diferentes, quando Léo é o apelido de José Aldemario. O mais grave foi que Gabriela Hardt escreveu no final da sentença que, da multa aplicada a Lula, deverão ser descontados os valores confiscados relativamente ao apartamento. Não, você não entendeu mal. A juíza usa o termo apartamento na sentença sobre o sítio. Ao substituir Moro à frente dos processos da Lava Jato de Curitiba, Hardt manteve a mesma relação clandestina com o Ministério Público que vinha sendo praticada pelo ex-juiz. Dallagnol Gente, importante! 1. Gabriela não sabe o que é prioridade. Há 500 processos com despacho pendentes e não sabe o que olhar. Combinei de criarmos uma planilha Google e colocarmos o que é prioridade pra gente. Quem quiser que suas decisões saiam logo, favor criar e indicar os autos. Prioridade 1, 2 ou 3 e sumário ao lado. E me passar o link para eu passar pra ela. Sim, o Ministério Público indicava para a juíza o que ela deveria ou não julgar. Com base, é claro, nos interesses da acusação. Mais um jogo combinado. Mais um juiz que tem lado. Também por isso, a anulação das condenações feitas por Moro deve incluir as sentenças da juíza Hardt. Outro assunto sobre o qual Dallagnol passou a tratar diretamente com a juíza Hardt foi a colaboração ilegal dos Estados Unidos com a Lava Jato. Dallagnol Gabriela não sabe as informações sigilosas. Hoje ela pediu pra informarmos em off coisas como a existência de um potencial colaborador nos Estados Unidos. Caso Trade. E que o MPF concordaria com o desmembramento do processo. A defesa de Lula e as reportagens da Vasa Jato mostraram que os procuradores receberam ajuda e facilitaram o acesso de agentes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Todos têm registro oficial passando por cima de tratados entre os dois países. Assim, é difícil imaginar uma relação de cooperação melhor na história recente do que a que temos entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Brasil. Dado o relacionamento íntimo entre o Departamento de Justiça e os promotores brasileiros, não dependemos apenas de procedimentos oficiais, como tratados de assistência jurídica mútua. O processo contra a Petrobras em solo norte-americano resultou num acordo para encerrar o caso que custou 4 bilhões e meio de reais a estatal brasileira. O combinado previa ainda que uma parte desse dinheiro, 1 bilhão e 250 milhões de reais, iria para uma fundação controlada. Sabe por quem? Bingo! Pelos procuradores da Lava Jato. Relação Armada de Léo Pinho Outra coincidência. Nos casos do Sítio e do Triplex, as acusações contra Lula são baseadas em depoimentos de testemunhas que tinham muito interesse em dizer aquilo que o Ministério Público queria ouvir. Em troca de suas revelações, recebiam benefícios como a redução de pena e o direito à prisão domiciliar. Um exemplo claro de como essas delações eram construídas é o caso de Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS. Condenado em primeira instância a 16 anos de prisão, ele aguardava em liberdade recurso do seu caso no TRF-4, mas temia perder e ser preso. Léo Pinheiro já havia dado dois depoimentos para a Lava Jato e nenhum deles incriminou Lula. Mas os procuradores não estavam satisfeitos. O procurador Roberson Pozzobon revelou os bastidores de como a armação em torno do depoimento de Léo Pinheiro foi construída. Roberson Pozzobon Na última reunião, dissemos que eles precisariam melhorar consideravelmente os anexos. Eles falaram que melhorariam e os trariam hoje. Como prometido, Léo Pinheiro melhorou sua versão. Ao incriminar Lula, obteve 70% de redução de sua pena, passando de 16 para 3 anos e meio de prisão e trocando o regime fechado pelo semiaberto. Essa delação serviu ainda para garantir que Moro mantivesse sob seu comando os processos contra Lula por uma simples menção de Léo Pinheiro, a contratos aleatórios da Petrobras. E, pasmem, o próprio Moro reconheceu em sua sentença que Lula não se beneficiou dos desvios da Petrobras. É por isso que Deltan Dallagnol estava tão preocupado em dar áreas de normalidade para o depoimento de Léo Pinheiro. Dallagnol Carlos, acordo do OAS. É um ponto pensar no timing do acordo com o Léo Pinheiro. Não pode parecer um prêmio pela condenação do Lula. Dallagnol Fiquei aqui pensando e acho que a defesa de Lula vai cair matando se fizermos agora o acordo com a OAS. Ainda mais quando sair o pedido de absorção a cargo de Ivan Marx, procurador, dizendo que Lula está sendo indevidamente utilizado para se obter acordos indevidos. A delação premiada de Léo Pinheiro era a única tábua de salvação a qual o Ministério Público poderia se agarrar. As outras testemunhas-chave nos processos da Lava Jato negavam categoricamente que Lula tivesse cometido qualquer crime para o desespero de Moro e sua turma. Algum outro agente político de que o senhor se lembra que o senhor tenha tratado sobre este assunto nesse período? Não, senhor. Portanto, tampouco com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Jamais, nem o conheço. O senhor teve por essas fontes alguma informação de que havia pagamento de propina, ou promessa de propina, ou solicitação de propina por parte do então presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Não, isso eu nunca ouvi. Vossa senhoria tem conhecimento, e se tem conhecimento nesse caso, eu queria que o senhor explique como tem conhecimento, que o ex-presidente Lula solicitou vantagem indevida em razão do cargo? Não tenho esse conhecimento. Muito bem. Eu nunca tive intimidade com o presidente da República, o presidente Lula. Primeiro que eu nunca tive nenhuma reunião, eu só, com o presidente Lula. Como falei, sempre tive reuniões com participação dos presidentes da Petrobras ou da diretoria da Petrobras. E eu não tinha intimidade com o presidente Lula. O senhor alguma vez pagou vantagens indevidas ao ex-presidente Lula? Não, senhor. De onde surgiu o Triplex? O edifício Solares, no Guarujá, começou a ser construído pela Bancop, a cooperativa habitacional do Sindicato dos Bancários. E seus apartamentos podiam ser comprados pelos associados da cooperativa a preço de custo. Dona Marisa foi uma das associadas da Bancop e adquiriu uma cota à parte que lhe daria direito a um apartamento de 82 metros quadrados no prédio do Guarujá. De maio de 2005 a setembro de 2009, Dona Marisa pagou um canet da Bancop. As parcelas na época somaram 179 mil reais. A Bancop, no entanto, entrou em crise e não conseguiu levar adiante a construção deste prédio e de outros empreendimentos sob sua responsabilidade. A OAS assumiu parte dos edifícios, incluindo o prédio do Guarujá. Esta transferência foi homologada pela Justiça com a participação e o aval do Ministério Público de São Paulo. A todos os compradores, inclusive Dona Marisa, foi dada a opção de resgatar o investimento ou usar o crédito como parte do pagamento de um imóvel da construtora. A unidade de preferência de Dona Marisa no Solares não estava mais disponível. Foi aí que Léo Pinheiro entrou no circuito tentando vender para Lula e a ex-primeira-dama o famoso Triplex. O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento Triplex 164A, condomínio Solares? Estive em 2014. Quantas vezes o senhor esteve no local? Uma vez. O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita? Não, o Léo esteve, ele inclusive já disse aqui também, o Léo esteve lá no escritório dizendo que o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha, acho que mais um apartamento dos normais e o Triplex. Eu fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos no apartamento, votei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento. Sem conseguir atribuir a propriedade do apartamento a Lula, o Ministério Público acusou Dona Marisa de ter encomendado obras no imóvel. Na verdade, os reparos eram um esforço da construtora para atrair algum comprador, como disse em depoimento, um engenheiro da OAS. Qual foi a justificativa para essa reforma? A justificativa foi que o apartamento seria feito uma melhoria com o objetivo de facilitar o interesse pela unidade, porque a unidade era muito simples, era uma unidade básica, enfim. O senhor relatou duas visitas, o que foi dito, posteriormente em algum momento foi dito que aquele imóvel era destinado ao ex-presidente Lula, sua esposa Marisa Letícia? Não, aí só as especulações de mídia, mas internamente não. Internamente, dentro da construtora, o senhor não ouviu? Ele acabou de dizer que... Não. A Lava Jato diz que a OAS presenteou Lula em 2010 com o triplex do Guarujá, mas como o apartamento nunca foi de Lula, jamais os procuradores conseguiram provas. Um ano antes, a construtora entrou em recuperação judicial. Na lista da massa falida estavam o triplex e outras três unidades do edifício Solares que não foram vendidas. O apartamento também era garantia de uma operação financeira da OAS. Ou seja, para dar o apartamento para Lula, ou a qualquer outra pessoa, a construtora precisaria pagar o valor do imóvel ao banco, para então retirá-lo da operação financeira. Moro, na realidade, confiscou o apartamento da massa falida da OAS e mandou desfazer o contrato de garantia. A defesa do ex-presidente entregou a Moro todas as comprovações de que o apartamento teve seus direitos ligados à caixa, mas que nunca foi de Lula. Em mais um episódio de parcialidade, Moro rejeitou as provas e seguiu firme em seu objetivo de condenar Lula e tirá-lo das eleições de 2018. Em sua sentença, Moro afirma que Lula praticou atos indeterminados a favor da construtora. Ou seja, nem Moro, nem o Ministério Público souberam dizer o que Lula teria feito para beneficiar a OAS. Em 2019, a justiça reconheceu que a família de Lula tinha pago as prestações, não recebeu nenhum apartamento e determinou a devolução do investimento. A farsa do sítio de Atibaia A máquina de fabricar crimes não parou por aí. No caso do sítio de Atibaia, a condenação injusta de Lula também foi fruto do malabarismo de Moro e da Lava Jato. Lula e Jacob Itar, pai de Fernando, dono do sítio, são amigos desde 1978, quando Jacob era presidente do Sindicato dos Petroleiros de Campinas e Lula era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Jacob Itar Em 2009, Jacob Itar foi diagnosticado com o mal de Parkinson. Ficou deprimido e quase não saía de casa. Lula estendeu a mão para o velho amigo. Jacob Itar O Lula e a Marisa insistiram para que eu fosse passar alguns períodos com eles no Palácio do Planalto e na Granja do Torto. Cheguei a ficar alguns meses por lá e a Marisa foi muito dedicada em me ajudar. Ela cuidou da minha medicação pessoalmente e sempre tentou me animar. Jogávamos baralho e após algum tempo caminhávamos juntos. Por causa do quadro de depressão que tive e do mal de Parkinson, passei a não querer ficar muito tempo sozinho. Os Itar decidiram então comprar um sítio para reunir a família e amigos próximos. O sítio de Atibaia foi comprado em 2010 com o dinheiro que Jacob recebeu de uma indenização. As famílias de Lula e Itar passaram juntas o Réveillon de 2010 para 2011 no Forte dos Andradas, litoral de São Paulo. De lá, todos seguiram para o sítio. A partir daí, as duas famílias começaram a se reunir com bastante frequência na propriedade de Itar. Lula, já ex-presidente, era convidado de honra. Senhor ex-presidente, o senhor tomou conhecimento que o Blue Line efetou as obras no sítio, no Chibaia? Não. Não tomou? Em hora? Em nenhum momento? Não. Mas com relação à reforma do Odebrecht, que segundo eles foi 700 mil, o senhor não sabe dizer nada? Eu não sei porque eu nunca discuti e ninguém tinha a obrigação de discutir comigo, nem sítio, nem obra. E que quando eu conheci o sítio, já foi no dia 15 de janeiro de 2011, sabe, que não tinha mais obra para fazer. A Lava Jato nasceu em 2014 com a promessa de ser a maior operação de combate à corrupção e lavagem de dinheiro do Brasil. No estalar de dedos, juiz e promotores passaram a ser tratados como heróis nacionais. Mas a euforia baseada numa farsa não duraria para sempre. Em 2019, o escândalo da Vaza Jato escancarou aquilo que já se sabia. Moro e a turma de Curitiba tinham mais vocação para vilão do que para herói. Em mensagens trocadas pelo celular, eles conspiravam e atropelavam qualquer regra jurídica para alcançar o maior de seus objetivos. Prender Lula. E quando esse dia chegou, eles vibraram. D'Alanhol. Meu caneco, não dá nem para acreditar. Melhor esperar acontecer. A Lava Jato cumpria então a sua principal missão. Em 7 de abril de 2018, tinha início a mais longa prisão política de Lula. A verdade sobre suas condenações só viria à tona com Bolsonaro já eleito e Moro ministro. E o barco da Lava Jato começou a afundar. Em fevereiro de 2021, foi anunciado oficialmente o fim melancólico da operação. Mas os efeitos devastadores dos crimes cometidos por Moro e seus compassas permanecem. Eu sou refém da maior mentira contada nesse país. E graças a Deus estamos conseguindo. É provar exatamente o contrário. Quem é ladrão é quem estava me acusando de ladrão. Quem fez uma quadrilha foram as pessoas que disseram que eu era chefe de uma quadrilha. Lula ficou preso 580 dias. Tudo o que Lula sempre pediu foi o direito de ter um julgamento justo, isento e imparcial. Mas Moro encarava Lula como um inimigo a ser abatido. Infelizmente não estava sozinho. Outros setores do sistema de justiça, incluindo alguns ministros das Cortes Superiores, foram seus cúmplices. Em 8 de março de 2021, com atraso de 5 anos, o STF anulou os processos contra Lula em Curitiba. E reconheceu que Moro não tinha competência para julgar o ex-presidente. Com a decisão, Lula recuperou seus direitos políticos. Mas isso não é suficiente. É uma decisão com forte lastro jurídico e amparo em precedente do próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas que não vai reparar esses danos que foram impostos ao ex-presidente e, insisto, ao nosso país. Nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito. Porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói por aqueles que queriam me culpar. O STF tem nas mãos a oportunidade histórica de corrigir seus erros. E mesmo que tardiamente, fazer justiça no julgamento da parcialidade de Sérgio Moro nos processos contra Lula. Com a suspeição reconhecida pela justiça, a expectativa é a de que as condenações nos casos do triplex e do sítio sejam anuladas. Os processos voltem à primeira instância e tenham tratamento justo. E para que a justiça se cumpra, não podem haver soluções intermediárias. Lula precisa estar livre por inteiro. Desistir. Jamais. A palavra desistir não existe no meu dicionário. Anula STF. Lula livre. Ninguém vai me impedir de festejar Vendo ele voltar pra gente E o riso que tentaram abafar Vai cagar e apontente Ninguém vai me impedir de festejar Vendo ele voltar pra gente E o riso que tentaram abafar Vai cagar e apontente Vendo ele voltar pra gente E o riso que tentaram abafar Vai cagar e apontente Vendo ele voltar pra gente E o riso que tentaram abafar Vendo ele voltar pra gente Vendo ele voltar pra gente